Tá doendo demais essa saudade Tô com medo do mel dessa paixão Mas quem não vai buscar felicidade Não ensino o caminho ao coração Foi no samba de roda que eu vi teu olhar Pensei na ladeira, fazendo zoeira pra me conquistar De qualquer maneira, o amor capoeira não pode julgar O que leva a rasteira, perdiço é paixão, não é fácil curar Reconquistadeira Eu caí feito casa na sua armadilha, nas garras do amor Foi com quem eu brincava, gostava da forma de ser caçador Fui bebendo veneno gostoso em teus olhos pra me apaixonar Hoje eu morro de medo, que um dia o brinquedo me faça chorar A saudade é malvada, mas eu não tô mole pra ela ficar Coração tá sofrendo, o amor tá doendo, mas vou te buscar Não me tira da vida, a paixão tão bonita não pode acabar Nem de brincadeira, essa da saudade vem me machucar Não vou dar bobeira, tá doida, tá doida pra me ver chorar Feito cachoeira, mas hoje é domingo, eu preciso sambar Só segunda-feira, paixão é pimenta de bom paladar Quando é verdadeira, tá doendo demais essa saudade Tô com medo do merda, essa paixão Mas quem não vai buscar felicidade Não ensina o caminho ao coração Foi no samba de roda que eu vi teu olhar Descendo a ladeira, fazendo zoeira pra me conquistar De qualquer maneira, o amor pra foeira não pode jogar Que leva a rasteira, petiça é paixão, não é fácil curar Nem com risadeira Eu caí feito casa na sua armadilha, nas garras do amor Foi com quem eu brincava, gostava da forma de ser caçador Fui beber do veneno gostoso em teus olhos pra me apaixonar Hoje eu morro de medo, por dia o brinquedo me passa a chorar A saudade é novada, mas eu não tô mole pra ela ficar O coração tá sofrendo, a dor tá doendo, mas vou te buscar Não me tira da vida, a paixão tão bonita não pode acabar Nem de brincadeira, essa tá saudade vem me machucar Não vou dar tomeira, tá doida, tá doida pra me ver chorar Feito cachoeira, mas hoje é domingo e eu preciso samba Só segunda-feira, paixão é pimenta de bom paladar Quanto é vida tirar